Ok, sou o ambientalista Arami Fabricio, Faguns, Paraíba, Brasil. Cara, estou num cedro aqui, todo seco, como vocês estão vendo, para filmar essa criatura, esse é o pai da lua, aqui é uma bromelha, aqui estão as fezes das aves adultas, e aqui o galhinho onde ele está. Coisa mais linda. Eu estou num lugar aqui muito alto, para vocês terem ideia, aquele pontinho branquinho lá embaixo, aquele pontinho lá que lá é um estaca. O que? É. É. O que é isso? O que é isso? Essa árvore é muito seca, sabe? Tudo aqui é podre, está tudo estragado essa árvore, esse galho aqui chega a balançar. Agora eu vou mostrar para vocês a altura que eu estou. Olha o tamanho da escada. Eu subi uma partezinha para ter uma escada para ela conseguir subir. Ele é muito bravinho. Mas isso é legal, senão ele está muito selvagem. Ok, Arami e Fabricio, Fagundes, Paraíba, Brasil.